Oi, 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 não, não, a bola, a bola, a bola, oh não, oh não Olá pessoal, aqui é o Mogos, bem-vindos a mais um episódio de PixArk E mais um dia de aventura, e hoje vai ser aventura E olhem para eles, tão engraçados, quer dizer, não sei o que é que este treco está aqui a fazer Sai lá daqui, sai lá, ai, 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 olhem lá tão giros, tão amiguinhos que estão Pois é, as nossas duas maravilhosas criaturas estão espetaculares e eu vou-vos mostrar porquê Porque tivemos a farmar, a farmar, tu vens? Não era bem para tu vires, pôs-a lá, eu não quero que venhas Eu vou-vos mostrar como isto está espetacular Nós tivemos a levelar isto Esta, se não me engano, está a nível máximo, ou quase máximo, portanto era 44, está a 95 E foi tudo para o dano, desde que vocês viram, tudo para o dano Não vamos ali àquele, que aquele demora muito a matar, porque tem redução Mas vamos aqui ao Minotauro, por exemplo Vamos aqui ao Minotauro e vejam só, o outro vai acordar, não vai? Pois, 477, pessoal 477, olha outro 44 A luta dos 44 Espetáculo Aquele, estou a ver, a redução de 50% de dano O que? O Ciclope também vem? Ah não, o Minotauro foi ter com o Ciclope Ok, então bora Vamos aqui todos para uma olhada Aqui todos a fazer uma grande festa Vamos experimentar aqui o Morraço E o Calhau E aqui eles abandonaram a festa Pois é, isto está muito, muito fixe E o outro que está muito fixe é o Dragão Também está a nível altíssimo Vamos só matar este para sair daqui E como estão os dois muito bons Eu estou com vontade de fazer uma loucura E eu já vos conto o que é a loucura Ora, ficamos sem Cetamina Vamos esperar para a Cetamina A Cetamina é que eu se calhar devia ter subido mais um bocado Mas ele vai-se aguentando Ele vai-se aguentando Ora, aí vem o outro Assim, havíamos dois ao mesmo tempo Ele ainda tem este Knockback Aqui vocês conseguem ver, não é? O Golem não sofre do Knockback Mas os outros todos vão disparados para trás E, pimba, Ciclope também se foi Portanto, este que me vêem está muito fixe E agora, o nosso Dragão Que ficou ali a voar e foi parar Sabe-se lá onde Aterrou, aterrou, está ali Ai, a Cetamina A Cetamina que é uma chatice Mas, mesmo assim, não me arrependo De ter posto tudo no Dan Porque o Dan está espetacular Agora, se formos aqui ao Dragão Ih, está Era a nível Este vem para aqui Vai-se dar mal Está a nível 110 Ele era Ai, coitado do Ciclope Já foi Ai, não, não foi Eu nem sei se vão conseguir ver o dano que está a dar Olha, 473 Olhem só Olhem só este espetáculo Portanto, pessoal Quando chegarem a este nível Epá, não hesitem Oi Agora meti-me no braco Sei lá Ele é um bocado camião a virar Mas, esqueçam lá T-Rex e essas coisas Porque Isto são realmente criaturas espetaculares Portanto, o que é que eu quero fazer? Bem Para já quero Vir aqui Largar as minhas coisas Porque o que vamos fazer, meus amigos É autêntica loucura Mas, como diz o ditado Não há uma sem duas Nem duas sem três E há qualquer coisa que a gente já fez duas vezes Vamos pôr isto aqui Isto também não queremos Isto não queremos Na verdade, não queremos Praticamente nada O chapéu vou levar Isto não Isto não Isto não E... Comidinha sim E as curas sim E a armadura também E vamos dar uma voltinha Vamos dar uma voltinha Para a loucura Onde é que está? Estás aí? Golem Follow me Esse mesmo Ora, vamos ver para que lado é É para aqui Isto vai ser uma viagenzinha Longa Porque temos o Golem in Follow Aí vem ele Ele, mais ou menos Ele até anda bem Tendo em conta o monstruzão que é Ele anda muito bem E alguns de vocês já estão a perceber O que é que se está a passar Não é? Não há uma sem duas Nem duas sem três E a terceira que é de vez E aqueles ditados todos Que acabam em três E o que é que nós já fizemos Duas vezes e falhámos E vamos fazer a terceira E vamos ter de conseguir Bem, vamos para um pacífico Senão ele vai a lutar O caminho todo Pois é, vamos ao boss Eu hoje não estou tão confiante Como estava da última vez Que levávamos aquelas 20 criaturas E basicamente vou arriscar-me a perder Eu também estou Eu estou a ser Tó, tó E eu esqueço Eu esqueço Um pixblock Bem Só que agora Ele durante cinco minutos Ele durante cinco minutos Não Não vai poder ser convertido Ora, vem tudo atacar Sim senhor Bem, vamos pô-lo em neutro outra vez Para ele se defender Senão, o desgraçado A ver se assim Ok, acertamos Acertamos Então vamos ali ajudar Cara, essas para ele É tão difícil a virar Vamos dar aqui uma ajudinha Ao nosso amigo Pois é pessoal Vamos ao boss Qual é que é a estratégia Tentar dar muita dano Muito rapidamente E usar estas duas criaturas Que ambas têm bastante vida E eu espero que consigam Aguentar o raio da bolha Pelo menos o dragão Agora, vamos continuar A ver se Nada ataca Porque agora não podemos Converter para pixblock Essa é a chatice Portanto, pode ser que nada O ataque e Entretanto a gente consegue Ui, aqui não vai ser fácil Passar não Com esta mega ravina Vamos ver se conseguimos Pois Isto não é fácil Não é fácil Não Eu devia-me ter lembrado Do pixblock logo Logo antes de sair de lá Vamos ver se ele passa aqui Consegues golem Tu consegues És o maior Aí vem ele Grande pinta O nível de confiança Como vos dizia É baixo Porque Eu estive a ver o vídeo Do último combate E Eu estou com uma desconfiança Mas eu não sei se está Correto ou não Ora vamos por aqui Ele é ali mais ou menos Na direção do Obelisco Verde A teoria Que eu tenho neste momento Mas que não tem Muita Opa Tu aí não sobes Vamos lá ver se conseguimos Que ele deve Ah subiu 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 Não caias Não caias Anda 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 Bora Vai és o maior A teoria é A única coisa que me pareceu Um padrão Além dele estar a levar Muito dano Era De uma sensação Que ele voltou Para a base Para fazer Aquele ataque E se isso for verdade Eu espero que seja Porque eu vou basear Este combate nisso O que vamos fazer É tentar Tirá-lo da base E se ele voltar Para a base Afastamos Ui ui Não quer passar na bolha Senão sou teleportado Agora Vale o que vale Eu não sei se Se isto é Correto ou não E Eu vou ficar muito triste Se perder estas duas criaturas Mas Eu quero matar o boss E quero Também vos vou dizer uma coisa Se não matarmos desta Matamos da próxima Porque Se não conseguimos desta Eu estou decidido A ir de mar 10 ou 20 dragões Ou 10 ou 20 Golems O que for necessário Para conseguir matar o boss Nós temos de conseguir matar o boss Isto não pode continuar Ora é para ali Isto não pode continuar assim O boss É o mais forte É o mais difícil Mas não é Impossível derrotar Suponho Suponho eu Espero eu Espero que não seja um boss Bugado Que não é possível matar E eu acho que a única coisa Que nós vamos ter Que temos um problema É aquela bolha Aquelas bolas Eu Acho que também vão dar muito dano Quando ele dispara Aquelas bolas Iguais à bolha Mas mais pequeninas Eu acho que isso também Vai dar muito dano Mas entre Ah ok Pensava que o lobisomem Ia atacar o golem Estava a achar estranho Eu acho que Talvez entre O golem E nós E o dragão Não sei Não sei Não sei o que é que vai dar Mas vamos experimentar Ora estamos lá quase Anda lá golem Tu consegues Ora onde é que é aquela coisa É Não é para ali Epá Isto está cheio de buracos Ah Espera aí Vamos ver Vamos pô-lo em pacífico Talvez já dê Para pôr em pixblock Vamos matar este gajo Pois estes vão-nos todos atacar Vá Morre 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 Anda lá Anda lá Anda lá Escorpiãozinho É que estamos a dar um dano espetacular Mesmo espetacular Ora vamos lá ver Conseguimos Não Mais 20 e tal segundos Eu acho que vale a pena esperar Porque se a gente se mete ali naqueles buracos Vamos nos ver à rasca para passar Vamos aqui para cima Anda Sobe Já vinhas aí Todo maluco Né Já foste É que isto Epá Como vocês veem Isto está uma máquina de matar Tanto um como o outro O dragão obviamente é o meu preferido Porque é mais rápido Ir do ponto A para o ponto B E temos a superioridade De poder levantar voo Se alguma coisa correr mal Mas Quando andámos Andámos um grupinho A farmar Basicamente a limpar tudo o que havia no server Com os golems E é impressionante É mesmo impressionante Ora aqui só queremos A cela O resto Pode ir tudo embora A ouro Ah não Temos montes de ouro Queremos mesmo só a cela Portanto temos a cela Extremamente convencido Que ia funcionar E hoje não sei Hoje espero que sim Mas não sei Já não digo nada Ora eu não me quero aproximar muito Mas quero limpar isto Anda cá E vocês também Agora arder E agora Zucca Zucca Não sei sequer Como é que o golem Se vai Se vai portar Porque já vimos Que aqui o chão É complicado Estão a ver O O minotauri ainda aqui está Mas o ciclope Foi logo É impressionante O dano que isto dá E como vêem Perdemos muito pouca vida Portanto Está tudo tranquilo aqui Está Vamos pôr O nosso Choroco no chão Meter-lhe a cela Parece que não Sempre dá um bocadinho De proteção E Vamos Fazer aqui uma coisa Ah eu não trouxe a picareta Eu queria pôr Bem não faz mal Não faz mal Ok Então vamos pôr isto em neutro Oh Este subiu mais um nível Ainda subiu mais um nível Bimba 299 Anda cá tu Anda cá Vamos lá testar 278 dano O O O O valor que fica a dar De ele ficar a arder É que Como vêem Não muda Continua a ser 75 Desde o início Bimba Já foste Ok pessoal Respira a fundo E Isto vai correr mal Eu vou perder as minhas melhores criaturas Quero comer uma carninha Neste momento estou com sérias dúvidas do que vou fazer Mas vamos lá Estou mesmo com dúvidas Já perceberam não é? Mas pronto O que tem de ser Tem de ser Então vamos lá Estratégia Chamar o gajo Pô-lo a arder E Tirá-lo Ah pois Não conseguimos tirá-lo Porque o outro vai para lá Está certo Então vamos lá Epá Itos de 1900 Uh Isto é bom Isto é bom Ele está a dar Itos de 1900 Não faço ideia Porquê Ok Vira-te agora para mim Para não estar sempre ali No coiso Agora Temos de ver É se Conseguimos perceber Quando é que ele faz a bolha Eu não estou a dar Eu não estou a fazer a chama Porquê Já estou Eu com Já perdi muita vida Ok Agora vai o golem Ah ok Já estou a fazer a chama Não estava a conseguir fazer a chama Eu não estava a perceber porquê O golem não está É a conseguir dar-lhe porrada Isso é mau Opa Se não Assim não E eu estou com Muito pouca vida Vamos lá fazer aqui Um bocadinho de force feed Enquanto olhamos ali Pelo canto Eu devia ter trazido Prime Como é que isto está Ok Vamos tentar dar-lhe Pelo menos O fogo Ok Está a arder Ah não Não Desprende 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 E agora foi para lá Um coiso Caraças Eles com muito pouca vida Não 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 Ok Vamos tentar Dar-lhe o buff Enquanto o golem A bolha A bolha A bolha A bolha E o golem Face O golem Face O golem Face O nosso Maravilhoso golem Face E ele está aqui A atacar Não sei o que Ou seja Agora Agora somos só Nós Nós e ele Mas eu preciso Uou O gajo Deu os tiros O gajo está a dar os tiros Caraças Caraças Eu precisava Que este Picharoco Recuperasse Um bocado De vida Eu não sei Se o boss Recupera ou não Ele está com sangue Pelo menos E já fez a bolha Quer dizer Que já deve estar Numa fase Avançadinha Ok Vamos ver Se pomos isto Tudo a arder Ui O gajo Dá aí Dos de 400 E tal Ok Ele está a arder Os outros Também estão a arder E ah Mas é que o arder Nele Passa muito rápido Muito rápido Muito rápido Muito rápido Muito rápido Ai 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 Isto Oh Outra bolha Outra bolha Uou Uou Esta bolha É maior ainda Que aquela Que a primeira Olhem para aquilo Ou seja Será que isto Quer dizer que ele está mal Estás malzinho Ok Vamos tentar Dar-lhe uns hitos Vamos tentar Oh Agora vem um golem Para mim Oh que catano Pode ser que ele se entretenha Com o golem Ok Ele está lá Ao fundo Vamos tentar Dar aqui um bocadinho De cura Eu não tenho Nenhuma macro De ratos Porque senão Isto dava para curar Tudo quase instantaneamente Mas na verdade Isto é um bocadinho É um bocadinho Cheat É um bocadinho Explorar Uma falha Do jogo No arco Já não se consegue Fazer isso No início Conseguia-se Mas depois Eles corrigiram Isso e vão acabar Por corrigir Aqui também Ora Onde é que ele anda É ele desapareceu Ai não Está ali Mas eu acho Que ele já não está A sangrar Ele já não está A sangrar O que quer dizer Que ele recupera A vida Muito rápido Supostamente Este bocadinho Tem 40 mil De vida É muita vida E dá muita dano Fogo Ora está a mandar Os tiros Das bolhas Ai que assustou-me Não não Assustou 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 sim senhora Ok Estes reapers São fraquitos Não há nada especial Nisto Vamos pô-lo Ai sai Assustou-me outra vez Mas não Mas eu já não vejo Sangue nele Portanto Está a disparar Bolas Epá Esta assustou-me E eu estou a ficar Sem setamina Eu estou a ficar Sem setamina Ok Vamos pousar Para recuperar A setamina Um bocadinho E Pessoal Isto tudo indica Que nós não vamos Ter sucesso Porque Ele está Com a vida Toda Parece-me Parece-me Que ele está Com a vida Toda Houve aqui Umas faças Que me chamaram A atenção Ah Ok Então era isto Estava a levar 1900 de vida Então peraí lá Será que isto é Um mecanismo Isto tem de ter Uma razão De estar ali Isto só pode ser Tipo uma cena Que temos de fazer Para enfraquecer Ele agora Fez o warp Ele está a fazer o warp Assustou-me outra vez Sacana Ok Vamos lá ver Não Ele está a fazer o warp Ou melhor Ele está aqui Desaparece Ok Vamos ver Será que isto é Um mecanismo Do gene Temos de Rebentar Aquelas Aquelas Taças Todas E só depois É que E depois ele fica Mais vulnerável Pode ser Pode ser Uma coisa assim Pode Pelo menos Já percebemos Porquê Estávamos a dar Alguns itos Com 1900 E tal Não era nele Era nas taças Mas Estamos muito Muito a sor Muito a sor Portanto A questão agora É se Eu continuo a não Perceber a bolha E ele enterra-se Um malandro A bolha Desta vez Foi duas vezes E eu não consegui perceber Epá Está muito a mal isto Muito a mal Ok Eu estou aqui a pensar Se devo abortar Ou não Eu acho que sim Pelo menos Ficamos ainda Com o dragão E Aprendemos Mais uma coisinha Sobre Este Picharoc Mas ele está abogado Agora está lá O fundo E agora aparece ali A não ser que seja Algum skill Que ele tenha De teletransportação Eu acho Que ele está abogado Agora O golem Não é a grande criatura Para isto Mais uma vez As terrestres Aqui não funcionam Muito bem Epá Calma Olha aí E A bolha Matou o golem E o golem Tinha muita vida Pelo que eu tive A trocar umas impressões Com o pessoal A bolha Dá Imenso dano Uma vez por segundo Portanto Como a bolha Ainda demora um bocado Se o pessoal Ficar dentro da bolha É praticamente Morte garantida Acho que não há Acho que não há nenhuma criatura Consiga resistir à bolha Se ficar lá Desde o início Agora O que era fixe Era perceber Neste caso Duas coisas Uma As taças Será que as taças Evitam que ele faça A bolha Era bom perceber Essas coisas Ok Ele continua a dar tiros Mas não está a fazer A bolha Ok Pus a arder Eu quero matar Este boss Eu quero matar Este maldito boss Nem que seja A última coisa Que eu faça Mas não vai ser hoje De certeza A ver se encontra aqui Uma maneira De lhe acertar Sem ele acertar E nós Não me parece E temos que recuperar A setemina Temos Sem setemina Outra vez Ih O gajo A mandar bolas Não Não venhas Não Não Paz E anda ali Aquele golem Todo maluco Não sei porque Vou usar aqui Agora Esta das taças A próxima tentativa Eu acho que a primeira coisa Que vou fazer É tentar Rebentar as taças Todas Porque as taças Estão aqui Por alguma razão Não pode ser Não para Isto deve Deve ter alguma mecânica Fazia sentido Tipo As taças Fortaleciam o tipo Ou A ausência Das taças Faz com que ele Não possa fazer Determinadas coisas Deve ser algo assim Vamos ver se ele Ai Onde este terror bird Veio parar Vens para aqui A sério Oh Mano Que é ganda chato Deixa-me recuperar a setemina Vá lá Ok Aqui acho que estamos bem Vem eu O suicida Do terror bird E entretanto Estamos a recuperar a vida Anda cá Terror bird Anda cá morrer Pronto Estás contente agora Outro Vais morrer também Pronto E o escorpião também Maravilha Epá E o nosso golam Estava tão bom Mas a gente depois faz outro A gente depois faz outro Ok Estamos com a vida Quase toda Vamos esperar Que encha a setemina E vamos lá Dar mais uma voltinha Mas Outra conclusão Que eu acho que podemos Tirar daqui E é Se ele parar de levar dano Ele recupera a vida Porque ele estava a sangrar bastante E agora não há ponta de sangue A sair dele Portanto Ele deve recuperar a vida O que quer dizer Que o que é que seja Que a gente faça Temos de estar constantemente A fazer Apesar que lá está Como vocês devem imaginar Ok Ele vem para cima Como vocês devem imaginar Não deve ser suposto Um jogador Sozinho Matar o boss Pelo menos Normalmente É isso que os devs fazem Ele agora ficou aqui Meio parado Bem Vamos aproveitar Eu nem me vou mexer Como eu dizia Os devs fazem sempre Este tipo de bosses Para serem Vencidos Só por um grupo Oi 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 Não 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 A bola A bola A bola Oh não Oh não Ok Mas agora vimos uma coisa interessante Ele faz uma animação Viram a animação que ele fez Para baixo E tem a ver com dano E não tem a ver com as taças Ok Já aprendemos mais qualquer coisa Foi depois de levar bastante dano Que ele fez a animação Ou seja Ele levantou Aquela foice gigante E espetou-a no chão Ou seja Essa é a nossa dica Que nos temos de pôr a andar Agora vamos ver se conseguimos outra vez Pôr-nos naquela posição Já já não temos tanta vida Não 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 Vai lá bater o outro Vai bater o outro Oh caraças Há bocado estavas quietinho Estavas tão bem Ah não Ah não Ah não Estamos a sor Estamos a sor Mas já aprendemos mais umas coisas As taças não evitam a bola Oi Não Não me acertos Não me acertos Não me acertos Não me acertos As taças não evitam a bola Ele agora está com sangue outra vez Estão a ver E ele faz aquela animação Antes de fazer o Oh Fez outra vez Epá A segunda bola é maior Portanto a seguir à primeira bola Ele faz uma segunda bola E eu acho que é nessa altura Que ele recupera a vida Mas nós estamos muito a mal Para agora estar-lhe a bater Está-nos a assustar Está-nos a assustar Não Mas nós também não estamos a assustar nele Ok Agora está-nos a assustar Não 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 está a dar E ele não está a sangrar Será que ele Será que ele sempre que faz a bolha carrega a vida Pode ser Mas se for assim Como é que o pessoal consegue matar E fica um bocadinho complicado Ok Ele voltou para trás Ainda bem Vou recuperar a vida Ainda vamos fazer mais uma tentativa Pessoal Ainda vamos fazer mais uma Pelo menos Podemos não lhe ganhar Mas pelo menos Ficamos a aprender Algumas coisas Para melhorar para a próxima E boss é assim É trial and error Tentar errar Tentar errar Até saber como dar a volta E nada melhor para tentar Do que tentar Com vocês a ver Que assim vocês Por um lado Riem-se À conta da minha desgraça Mas por outro lado Ficam a saber As várias coisas Que podemos E não podemos fazer Portanto Vamos encher a vida toda E vamos fazer mais uma tentativa Mas já eu gostei muito Como ficou preso À bocado Não sei Se vamos conseguir replicar Mas era muito Fixo Se conseguíssemos Apesar que Ele chega à altura Que faz a bolha Não há fuga E estão a ver Ele já não tem sangue Isto é muito complicado Ou isto tem alguma Mecânica Alguma coisa Que a gente tem de fazer Ou trazer Ou então não sei Ok Vais me bater Pois Estava-se mesmo a ver Há bocado Não me estavas a bater Oh Não está outra vez Então é se eu me encosto A ele Ah Ah Oi Oi Estavas bem Agora já estás a estragar tudo Estavas tão bem Agora estragaste tudo Então se eu me encosto a ele Mandou a bolha Se eu me encosto a ele Ele não consegue fazer nada Quer dizer Às vezes Vá lá 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 Não Para lá com isso Oh Palerma Estás-me a tirar a vida Toda outra vez Raios do bicho Não Não vai Ai a bolha A bolha A bolha A bolha A bolha Oh Esta foi mesmo a justa Ok Vamos ver se o pomo A arder Ele vai fazer a bolha Outra vez Não vai Ah não Ele está a sangrar Isso é bom É que se ele faz a bolha agora Nós estamos feitos ao bife Não Não Nós estamos sem vida Ah Que dano Porquê que isto é tão difícil Podemos nos afastar Podemos nos afastar Mas já descobrimos uma maneira Para conseguir estar-lhe a dar dano Ele vem aí Ele está a vir Ele está a vir Não Levanta Ok Afastar mais um bocadinho Mas ele desta vez Ainda não recuperou Ele está a sangrar Ele está a sangrar Mas ainda não fez a Oi Oh fez agora a segunda bolha Fez agora a segunda bolha Aí está a segunda bolha Ok Então Então Ele agora Em princípio Não faz a terceira bolha Certo Portanto temos aqui uma oportunidade Vai lá Vai lá Vai lá Mete a arder Vai lá Vai lá Vai lá Mas ele faz a bolha agora E eu fico aqui preso Perco o meu dragão Ele não quer perder o meu dragão Vem a arder É que ele não fica a arder Ele só está a levar dano Não Estavas tão bem Sossegadinho Estavas tão bem Para Para quieto Para quieto Malvado Ah não Ah não Ah estou preso O que é que ele fez agora Estava a mandar as bolhas Pequenas Não era Mas estamos a progredir Estamos a progredir O que precisa é vida Será que ele ainda faz mais bolhas Deve fazer Tem pinta Ok Bolha Bolha Viram Viram o movimento Agora deu para ver bem Aquele movimento Aquela animação De ele espetar aquilo no chão É a bolha Portanto é aquilo Que nós temos de estar atentos Agora Se tiver várias criaturas soltas Eu não consigo Eu acho que elas não conseguem sair de lá a tempo Aquilo é muito rápido Ok Vamos lá tentar Mais uma vez Ih Ah não Esta acertou-me cheio Ainda por cima Agora vem um vendaval É pá É sempre esta história Do mau tempo Sinceramente Jogo Tu não gostas de nós Nem um bocadinho Até o bicho está O dragão estava Há muito talento Vamos lá recuperar um bocadinho Ok Ele voltou para trás Vamos fazer aqui Um force feed E pessoal Eu sei que o vídeo está longo Mas Mas eu ainda estou com vontade De tentar mais uma vez Vamos recuperar um bocado de vida Cada vez que vamos lá Estamos a aprender qualquer coisa Portanto Eu acho que Espero não me arrepender Às vezes a gente tenta uma vez a mais E Depois arrependemos Mas este dragão não merece morrer Ele está-se a portar tão bem Que de facto não merece morrer Vai lá dragãozinho Estás quase Estás quase Estou para aqui a carregar Com montes de força No rato Espero que vocês Não estejam para aí Ouvir uma barulheira doida De De cliques Ok Foi-se a carne toda É pá Este vento agora É que é uma chatice Como é que ele está? Tem sangue? Não tem Vamos tentar Ficar em cima dele Não Ele está a fazer o ataque Não faças ataque Malandro Ele às vezes Ok Estou-nos com uma bola Daquelas pequenas E agora está-nos só A dar porrada Não estamos a conseguir Que ele não Não ataque Já foi metade da vida E vai outro ataque Já Ele agora não está a fazer Aquela cena De ficar quietinho Ok pessoal Isto Não vamos lá Ui 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 Estamos a voar Contra o vento Somos muito talentos Portanto pessoal Abortar a missão Acho que já Já chega E Está claro Que não vamos conseguir Agora Não sei bem Como é que vamos conseguir Não sei bem Vir aqui com um grupo De dragões Com jogador Eu acho que É capaz de ser a solução Mas Para os que já me conhecem Um bocadinho mais Eu gosto de fazer os vídeos E conseguir as coisas Sozinho Porque se soubermos Como fazer sozinho Pois é muito mais fácil Fazer em grupo E para vocês aprenderem Principalmente para quem joga Em single player Ou joga num server E não conhece ninguém É muito difícil Saber fazer as coisas sozinho Portanto pessoal Perdemos o golem Sobreviveu o dragão Está-se a rir Como sempre É um simpático E aprendemos umas coisas novas Agora temos de ver É como é que as podemos aplicar Para conseguir dar a volta a isto Portanto se tiverem sugestões Ou dicas Ou souberem alguma coisa Que a gente não tenha descoberto aqui Digam por favor aí nos comentários E entretanto Vamos Vamos à vida E vamos ver Como é que conseguimos dar a volta Para voltar cá outra vez Não foi à terceira Mas ainda vai ser Portanto até ao próximo vídeo Espero que tenham gostado Joguem muito Deixem o like E o gostar E um grande abraço Tchau